Deixar os filhos na escola, nem sempre é certeza de que eles vão permanecer estudando. Muitos acabam enganando os pais e indo para outro canto. Mas para controlar a falta dos estudantes de perto, o general Salgado resolveu abandonar aquele método tradicional da chamada e recorreu à tecnologia. Hoje os pais já conseguem acompanhar em tempo real se a criança está frequentando as aulas, com apenas um clique. A cidade é a primeira da região a adotar esse sistema. Chegar na escola, na pequena cidade de General Salgado, a 70 quilômetros de Arassatuba, noroeste do estado, não é mais a mesma coisa. Antes, os alunos entravam em sala e se preparavam para a chamada de classe. Número 1, 2... Em média, o professor perdia cerca de 10 minutos por aula durante a chamada. E a cada registro de presença, o número de alunos ausentes assustava. 3... Faltou. 4... Faltou. 5... Faltou. O problema da evasão é grave, tanto no Ensino Fundamental 2 e também no Ensino Médio. Para tentar reduzir a evasão escolar, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Escarim implantou um sistema de reconhecimento facial para controlar a frequência dos alunos. A ideia é contribuir com o trabalho dos educadores em sala de aula. Com a nova tecnologia, os pais são avisados por aplicativo no celular se o aluno faltar. Um dia, pela manhã, me senti um apertinho aqui da minha filha, que ela vem para a escola. Falei, será que está tudo bem? Aí eu entrei no aplicativo e estava lá presente. Aí já me deu aquela calmaria. Pude ir para o trabalho tranquila. Mãe de dois alunos, a Laísa não desgruda do celular. Com o aplicativo do programa, ela tem acesso do horário que os filhos chegam na escola até as notas do boletim, além de um canal direto com a instituição por meio de chat de mensagens. A gente estando no interior, aí a gente não imagina que vai chegar com essa amplitude, dessa forma que chegou. A gente é uma cidadezinha pequena do interior e achei o máximo. Muito bom. General Salgado é a primeira cidade da região a adotar o reconhecimento facial. O investimento custou cerca de 70 mil reais. 1.350 alunos que estudam em cinco escolas da rede pública foram cadastrados. O projeto implantado há um mês ainda está em fase de teste, mas os alunos já aprovaram a importância do sistema. É muito legal, muito bom, porque além de passar o rosto, além de ser legal porque tem a nossa foto ali, isso dará mais segurança para as mães, para os pais e para o pessoal da escola também. Os aparelhos foram instalados na entrada do colégio. Os alunos param em frente ao equipamento, que faz o reconhecimento do rosto dos estudantes e registra a presença no sistema, que é ligado à internet. Eu estou achando muito legal que aumente a segurança e frequência dos alunos também. E os pais podem saber a hora que chega e a hora que, se ele está ou não. Segundo a secretária municipal de educação, com o sistema, o professor terá um tempo a mais para trabalhar sem se preocupar com a parte burocrática, que ainda é feita da forma antiga na escola. O objetivo é que, aos poucos, acabe com a duplicação das mesmas informações em várias cadernetas e aí centralizar no sistema. Perdi-se muito tempo em aula, por hora, aula, dez minutos, sendo que nós temos cinco aulas por dia. Isso trouxe mais conhecimento para o nosso aluno, onde o professor pode ensiná-los muito mais. Além de monitorar a frequência, o programa alimenta os dados da vida escolar do aluno. Com alguns ajustes que devem ser feitos, até o Conselho Tutelar terá acesso aos dados e será acionado automaticamente quando o aluno tiver cinco faltas seguidas. A intenção é essa, ele está em implantação, a gente está vendo a melhor forma, estamos em período de adaptação, mas eu acho que ele vai ser de grande valia.